E a gente volta falando do crime em Santa Luzia do Itaí. O menino Juan, de seis anos, foi encontrado morto ontem numa casa abandonada, conforme noticiamos aqui. De acordo com a polícia, a investigação está bem adiantada. Hoje os policiais fizeram buscas na região para localizar o autor do assassinato. Segundo a delegada de Santa Luzia do Itaí e do DAGV de Estância, Gisele Teodoro, existe uma linha de investigação que já está bem avançada. Existe uma linha principal de investigação. Nesse momento, por motivos de segurança da investigação, não estaremos divulgando nenhum dado. O corpo do menino Juan Santos da Conceição, de seis anos, foi encontrado numa casa abandonada em frente onde morava pelo pai, na manhã desta segunda-feira. De acordo com familiares, a criança estava desaparecida desde a noite de domingo. Ele saiu para brincar na porta de casa. A família demorou a perceber que ele havia sumido, por acreditar que estivesse na casa de parentes, como era de costume. De acordo com a polícia, Juan sofreu abuso sexual e foi morto de forma cruel. A polícia segue fazendo diligências. Pessoas já foram ouvidas. Diversos levantamentos já foram realizados. Diversas pessoas já foram inquiridas. Esperamos que, com o avanço de alguns exames periciais, a gente consiga dar uma posição mais específica. E tão logo as nossas suspeitas sejam confirmadas, essas investigações serão levadas para a comunidade com detalhamento. E aí E aí E aí